Oi, gente, tudo bem? Semana passada, nesse mesmo horário, sábado, no Papo do Bem, a gente falou um pouquinho sobre essa história de a gente querer uma pílula, né? Uma pílula que resolva os nossos problemas. Eu falei que pílula não existe aqui nesse reino, no reino da dualidade, que a gente tem que viver um processo. E daí, um tanto de gente me perguntou, mas como é que é, Kátia, quando esse processo está difícil, quando esse processo é dolorido e a gente vive aquela dor, aquele coração partido, aquele luto, aquele inverno dentro da gente? Como é que é isso? Vamos falar um pouquinho desse assunto. Todos nós passamos por momentos na vida de processos dificílimos. e esse tema de hoje aqui, que está em mim, ele foi inspirado também por uma pessoa que está muito próxima da minha vida ultimamente, é o Adriano. Eu conheci o Adriano há alguns meses, num retiro que a gente fez em Santa Catarina, e o Adriano chegou lá, num processo, gente, que você não imagina, num processo de dor muito profundo. Ele me contou, e ele me deu autorização aqui para compartilhar no vídeo, quando a gente se conheceu, ele me contou que ele estava num relacionamento, ele tinha uma noiva. Mas, como todas as pessoas, ele estava se relacionando com essa noiva, baseado nas histórias que estavam passando dentro da cabeça dele. Não baseado na realidade, não baseado no dia a dia, naquilo que eles estavam vivendo, mas baseado naquela salinha que a gente tem, com a TV interna ligada, que mostrava um filme muito complicado. E, ao invés do Adriano se relacionar com ela, ele se relacionava com a moça da cabeça dele. E aconteceu que essa moça, que era noiva dele, casamento marcado, estava grávida. E, por conta destas conversas, das atitudes agressivas e abusivas do Adriano, e das brigas e tudo mais, ela perdeu o bebê. E eles romperam de uma maneira muito dramática. Como é que é isso, né? Acontece que o Adriano a amava. E muito. E ele entrou num processo de dor, sofrimento e desespero profundo. E, assim como a maioria de nós, o que foi que ele fez, ele saiu procurando a pílula. Qual é a pílula que vai me fazer feliz de novo? Qual é a pílula que vai me trazer a minha amada de volta? E, nesse processo dolorido e de busca, a gente se conheceu, ele acabou indo lá para o retiro O Amor é o Poder. E nós nos aproximamos, porque eu me comovi diante da história dele. Não pela história, porque eu, como terapeuta, gente, você não tem noção da quantidade de histórias que eu já ouvi. E muitas me comovem, muitíssimas. Mas, em especial do Adriano, o que me tocou foi o desejo dele de transformação. Um desejo profundo de ser outra pessoa. De, se ele pudesse, ele voltava lá atrás e fazia tudo de novo. E, claro, que muitos de nós passam por isso, eu sei. E eu sei que eu me comovi com essa história e a gente tem conversado muito, eu e o Adriano. E ele já veio aqui em casa e a gente conversa mais, porque esse processo é o inverno, né, gente? O inverno. E quem não passou por um inverno da alma? O inverno é uma estação que, às vezes, a gente não vê muito no Brasil. Ela não é tão marcada, porque se trata de um país tropical. Mas, para você que está em outro país, para você que está em Portugal, por exemplo, a gente sabe como é o inverno. Eu passo muito tempo da minha vida na Califórnia, nos Estados Unidos, e ali também as estações são marcadas. Então, como é? A gente tem a primavera. Então, a primavera é realmente a estação das flores. As flores desabrocham, fica cheio de pólen para todo lado, cheio de abelhinhas e passarinhos. E os animais estão eufóricos, né? Nessa região da Califórnia, onde eu fico, tem muitos perus selvagens. E os machos perus ficam todos assim eriçados e belos, chamando as fêmeas. Olha que época maravilhosa! E depois da primavera, vem o verão. E o verão é quente. Quente para valer. 40 graus. Não é um verão grande como no Brasil, mas é um verão curto e intenso. E as pessoas vão para os lagos, para as praias, e para o alto da montanha, onde é mais fresco. É o verão. O sol quente. E depois, chegou o outono. Tudo, lentamente, começa a se recolher. E as folhas das árvores ficam vermelhas, laranjas, amarelas. Muitas caem. É uma estação linda, cheia de frutos, de abóboras, e cerejas. Maravilhosa! E então, depois do outono, chega o inverno. Começa a ficar frio. A natureza se recolhe. As árvores perdem as folhas. E neva. E fica tudo branco. E a cor desaparece. E é branco, cinza. e os animais têm que se recolher. Alguns animais hibernam. Outros animais migram, vão embora. Mas muitos ficam ali, recolhidinhos, quietinhos, esperando. Porque a primavera vai voltar. E a natureza nos mostra essa sabedoria. Mas eu sei que é muito difícil atravessar o inverno. Muitas vezes eu estou lá, no hemisfério norte, e está nevando, e tem 30 centímetros de neve, ou 40 centímetros de neve, na porta da casa. E ainda assim, eu gosto de sair para caminhar. E é difícil caminhar na neve. E é difícil, e faz frio. E a gente sabe, né? Que tem gente que nem tem aquele casaco. Que tem gente que está com frio mesmo, e está com fome, e não tem aquecimento na casa. Acontece isso. E os animais na natureza. E é uma época, não é? Três meses. Esse inverno. A gente passa a mesma coisa na vida. todos os seres humanos. Não tem uma única pessoa que não tenha passado por isso. Pode ser a dor de um coração partido, como o do Adriano. Ou da culpa que ele estava vivendo, né? Nessa situação. Pode ser uma dor de luto. Luto de relacionamento, ou luto de alguém que partiu. Pode ser uma dor de uma dificuldade que você está atravessando, uma fase de vacas magras de inverno. Mas, por incrível que pareça, tudo isso tem uma beleza. No caso do Adriano, a beleza foi essa força que veio dele, assim. A força de querer ser um homem diferente. de olhar para a sua vida toda e buscar as origens na sua infância, naquele menino que sofreu, naquele menino que não teve lar. De buscar em tudo que ele teve na vida dele, a origem das atitudes do presente. E curar lá. Entender que o passado passou passou e acabou. Mas não é um entendimento aqui. É um entendimento visceral. E é um desejo visceral de superar tudo aquilo e encontrar quem ele realmente é. O ser. E a gente se conheceu nesse retiro chamado O Amor é o Poder. E olha só. O Adriano, ainda amando a sua amada, descobriu que é através do amor que as coisas se transformam. E quando a gente transforma a si mesmo, transforma o mundo à nossa volta. Esse processo, por mais doloroso que seja, é belo. Me fez até lembrar de um filme em português chamado Beleza Oculta com o Eu Smith. Se você não assistiu, assista. Que fala da beleza por trás da dor. Porque a dor mobiliza processos internos que você não mobilizaria sem ela. A dor, o inverno da alma, é também o nosso parceiro na conquista da gente encontrar quem a gente realmente é. eu vejo uma beleza enorme no processo do Adriano e é por isso que a gente se aproximou, porque eu me encantei por essa beleza e eu espero que você possa se encantar pela sua ou pela beleza do inverno da alma de alguém que esteja próximo de você. é belo. Ajude essa pessoa a encontrar essa beleza, a ver que lá debaixo daquela neve toda, daquele branco, mais dia, menos dia, é inevitável. a primavera chega. E com esse encerramento poético para esse sábado de manhã, eu te convido a passar esse fim de semana com esse pensamento, né? Qual foi ou qual é o inverno da minha alma? O que ele me trouxe? Qual foi a beleza que estava ali? O que eu descobri? O que eu aprendi? O que eu estou descobrindo e aprendendo agora? Esse vídeo foi para você, Adriano. Foi para você também, Amanda. Caso algum dia você assista. E que você tenha um fim de semana lindo. Não esquece de deixar um gostei para mim e o seu comentário. Um beijo. E aí E aí Amém.